Olá, bom dia, bem-vindo ao programa Opinião, programa especial de São João, um dia tão especial, tão maravilhoso e a gente vai ter a banda Fulô de Mandacaru cantando hoje, Bruno, Armandinho, Pingo e a gente fica muito feliz com vocês, com o momento de vida que vocês estão vivendo e nós tivemos uma matéria muito interessante que nós fizemos com os garotos e foi fantástica, a gente vai reprisá-las agora e cada um dos espaços, cada um dos momentos, a repórter Marília Vasconcelos foi olhar para o Museu do Barro, no Pátio de Eventos Luiz Lugo Gonzaga e fez essa matéria muito gostosa, então você vai acompanhar um pouco da entrevista, ele contando a trajetória da vida deles e também cantando muito forró, porque hoje é dia de forró, ele tem que cantar forró então seja bem-vindo ao programa, você que está aí acompanhando através da TV Nova Nordeste e você que está acompanhando também através da Rádio Nova FM sejam bem-vindos, vamos curtir na matéria de Marília Vasconcelos, Fulô de Mandacaru O homem quer ser machão, mas chora Quando um amor diz adeus e vai embora Implora e não tem jeito Ela decidiu cair fora Mas ele chora Ele chora A TV Nova hoje tem o prazer de estar no Museu do Forró Luiz Gonzaga e mais prazer ainda em estar com essa banda que tem a cara do Nordeste A cara de Caruaru, flor de Mandacaru Eita forró bondonado E a gente começa nessa conversa Você que está em casa nos assistindo Eu aqui toda arrepiada Porque o forró aqui em Caruaru é assim Termina o Carnaval Mas desde que terminou o São João A gente já se prepara Para o São João maior e melhor São João do mundo Aqui em Caruaru Eu tenho uma pergunta para conversar com esses meninos aqui Que é o seguinte O ano passado Eles estrearam com a música Que foi A música chave De vocês Que foi Homem Que é macho Quando o homem chora Quando o homem chora Mas chora Vocês choram? Que conversa é essa? Rapaz, o homem que não chora É porque ele está mentindo É um mentiroso É um mentiroso É por isso que a música O homem quer ser machão Mas chora Na verdade a gente colocou Essa música é uma composição do nosso pai O Armando Barros E a música que retrata normalmente Algo que acontece no cotidiano Qualquer relacionamento Porque o modelo de sociedade Traz sempre que a mulher Que chora Que sofre Que está errada E na verdade o Fulmino da Caru Vem como tem uma perspectiva cultural De colocar a mulher como ser importante Da relação Que coisa Tanto faz o homem chorar Como a mulher Você chora, irmão? Já chorei muito É, essa coisa boa Chora, chora Pingo chora Demais, todo dia estou chorando Isso, essas mulheres Devem viver babando vocês Sofridos Vocês vão sofrir Eita, muito amor E você, Bruno? A frequência é pouca Mas eu não deixo Vocês aí A gente começou abrindo Esse programa Com um trechinho Do clipe Do Flor de Mandacaru Exatamente nessa música Mas eu Como boa pernambucana Boa nordestina Que sou E forrozeira Uma coisa boa Eu quero agora Essa música ao vivo Pra vocês Vamos lá, vamos embora Eita, forrozeira Segura, menino Isso é pouco Mandacaru O homem quer ser machão Mas chora Quando o amor diz Adeus e vai embora Implora e não tem jeito Ela decidiu cair fora Mas ele chora Ele chora O homem quer ser machão Mas chora Quando o amor diz Adeus e vai embora Implora e não tem jeito Ela decidiu cair fora Mas ele chora Ele chora Dá um desengano na vida É solidão Com sofrido Da cabeça não dá mais pra pensar É o mundo que gira sem graça Mudar nos dias não passam É o grande sofrer por amar O homem quer ser machão Mas chora Coisa boa E pra vocês que não sabem Pingu e Armandinho são irmãos Exato E Bruno não deixa de ser É um irmão que a gente adotou Mesmo que seja nosso irmão Não é nosso irmão de sangue Mas é nosso irmão de companheirismo Dia a dia do trabalho Bruno é um profissional da música Também muito experiente Que só viu agregar o Foda Manacaru Então faz parte dessa família Ao longo desses 15 anos Bruno já está há bastante tempo conosco E é um irmão mesmo Porque a música precisa disso Pessoas que venham a trazer um contributo Não apenas musical Mas com o ser humano É além da música Então o Bruno faz parte dessa história E faz parte da família Muita gente pensa que é irmão É, mas é verdade A gente começa até a pegar as características Não é verdade E esses irmãos, eles brigam? Rapaz, tudo bom Ah, claro Por que eles disseram que não brigam? Já diziam o Nino Almeida naquela música nele Pra ter o molho tem que ter a briga Pra incrementar o relacionamento Mas aqui eles sabem Aqui sempre as brigas que acontecem É pra melhorar Sempre foi pra melhorar Eu acho que como um casamento Entre marido e mulher O nosso casamento vem dando muito certo Porque a gente está há 15 anos Nem todo casamento dura 15 anos E esse ano a gente está debutando Fazendo 15 anos de forró 15 anos de flor de munacaru 15 anos de luta 15 anos de batalha E é sempre um prazer Estar aqui contando essa história pra vocês Espero que isso continue mais Essa história E por longos anos Mais do que uma reportagem A gente está com essa turma aqui Vira uma festa, viu? A gente terminava falando Da música que foi Tema do ano passado do São João Desse pessoal aqui Que era homem Que ser machão Que quer ser machão Mas chora E Pingo aqui estava brincando comigo Que o nosso cinegrafista Está próximo a casar Fala aí pra gente É uma coisa muito boa O casamento Mas é feito salve rainha, né? No começo é vida doçura Esperança salve Aí do meio pro fim É os degredados Filhos de Eva Chorando e gemendo Nesse vale lá Será que ele quer casar? É uma coisa boa Quem vai tocar no casamento dele É flor do Manacaru Já está certo Já ganhou E é nesse bom papo Nessa alegria toda aqui Nesse forró gostoso Que é a tradição Que Flor do Manacaru carrega Que a gente vai conhecer agora Um pouquinho Da história da vida deles Da história da carreira deles E começa contando aí É, na verdade Flor do Manacaru começou Antes da própria Flor do Manacaru Eu acredito que nós somos Parte da história De uma família, né? Nosso bisavô Era sanfoneiro Nosso avô Meu pai cantou no São João do Caruaru Aqui quase 15 anos, né? Aqui nesse espaço aqui Nós temos o Museu do Forró Lá embaixo você encontra Obras do Armando Barros, né? Então a gente foi criado Mariana Num ambiente muito saudável, né? Num ambiente cultural O Vinduiz Gonzaga Jax do Pandeiro O Trio Nordestino Os Três do Nordeste Então nós tivemos Uma formação musical Que prestigiou O que há de melhor Nos ícones do Nordeste, né? Então O Flor do Manacaru Começou em 2001 Esse ano a gente completa Como o Pinguim falou 15 anos, né? Então pra gente Começou Todo começo É bem difícil, né? E aí a gente começou Como um trio Hoje nós temos uma banda Uma equipe Que nos acompanha Na banda completa Hoje estamos os três, né? Mas começamos como um trio Tocando nos pezinhos de cerca A gente chama Eram quatro horas de shows Era bem cansativo, né? Mas eu acredito Que foi muito importante Foi em escola pra gente, né? A gente teve a oportunidade De observar O que o público Mais humilde Que tá ali no pé Daquele pé de serra Gosta de ouvir Como hoje em dia A gente vê Um público Que tem um poder Aquisitivo um pouco maior Que a gente Atende a todos os povos Mas foi muito importante Esse começo em Caruaru E a gente agradece Principalmente ao povo De Caruaru E ao povo do Nordeste, né? Então a indumentária A flor do Mandacaru Foi criada primeiro pelo nome Por que flor do Mandacaru? Não é um nome que foi escolhido Pra ser só um nome, né? Nós vivemos no Nordeste Na região do Nordeste do Brasil E o Mandacaru É um cacto de resistência À seca do sertão Então quando a flor do Mandacaru Brota É a anunciação da chuva E como a cultura de subsistência Do homem nordestino É a agricultura, né? A chuva representa muito Pro homem do Nordeste Então a flor do Mandacaru Traz o quê? A anunciação da chuva É a alegria pro povo sertanejo E que nome forte, né, Pinho? Esse nome da banda de vocês É uma coisa que Foi uma sugestão Do nosso pai Na época que Que iniciou com a gente Todo esse processo E que até hoje A gente nunca mudou A nossa essência, né? Vale salientar Que há 15 anos A gente mantém O nosso chapéu de couro Na cabeça O lenço no pescoço A cenária de rabicho É a nossa autenticidade Levando pra o mundo O nosso forró Com sete CDs Dois DVDs Duas turnês na Europa E a felicidade nossa É essa É saber que a gente Olha lá pra trás E ver toda uma história Uma história que eu acredito Ao meu ver Uma história bonita Levando a cultura Do nosso povo Levando a nossa região Além das fronteiras Eu acredito que é isso Que a gente deve deixar Para as gerações É essa bela história Que eu acredito Que a Foda de Mandacaru Tá construindo E espero que a gente Construa mais Se Deus quiser Alô galera Nós somos da banda Foda e Mandacaru E assim como o Nordeste Estamos aqui na TV Nova Nordeste Simbora menino Eu sinto saudade de Luiz Porque eu ainda gosto de dançar E o forró de mim pé de serra Só aqui na TV Nova Até eu te aguardar Deixa comigo Viu só que história interessante E eles tem muito mais Para contar Daqui a pouquinho No próximo bloco A gente volta com Esses meninos mágicos Que estão encantando O Brasil E tem muita surpresa Se você não viu o programa Vai lá na internet também E procura ver Tá lá no Youtube Tá lá no site Da www.novareplay.com.br E ao vivo Você já sabe Que acompanha Através Do www.tvnova.tv.br Então Fica aqui com a gente A gente vai para o intervalo E volta Já já A gente vai para o intervalo